No Vale do Aço, um homem de 40 anos foi morto na noite do último sábado no bairro Vila Celestes, foi em Patinga. A vítima foi morta a tiros em frente a um ponto de mototáxi, né? Eu vou chamar a Gisele Ferreira que ela vai contar isso pra gente aqui. Ô Gisele, qual é a situação desse crime aí? Boa tarde pra você. Oi Nico, boa tarde. Boa tarde a você e boa tarde aos telespectadores aqui do Balanço Geral. Olha, a situação é que os suspeitos por este homicídio ainda estão sendo procurados pela polícia, viu? O assassinato ocorreu em uma localidade bem próxima a um ponto de ônibus, final de ponto de ônibus. Segundo a ocorrência da polícia militar, o José Odilon Ribeiro Alvarenga, de 40 anos, ele desceu de um carro e quando estava em frente a um mototáxi, dois homens em uma moto se aproximaram e o passageiro efetuou vários tiros em direção à vítima. Olha só, mesmo ferido, o homem tentou pedir socorro em uma casa, porém ele morreu ali mesmo no local. Uma testemunha contou à polícia, Nico, que José Odilon estava sofrendo ameaças de morte e em decorrência de desavenças ligadas ao tráfico de drogas. Durante o rastreamento, o motorista que deixou a vítima nas proximidades deste mototáxi foi localizado e ele disse que trabalhava com José Odilon e que depois do serviço os dois saíram para irem até este local onde ele acabou sendo assassinado. Este motorista contou que eles foram surpreendidos pelos homens na moto e ele também acabou confessando dessa desavença da vítima com outras pessoas e que eles, os dois, teriam ido até o local para comprar drogas. Como eu disse no início, Nico, os autores deste crime ainda estão sendo procurados pela polícia. Nico? Obrigado, Gisele. Vamos aguardar aí a autoria para poder exatamente a polícia chegar na motivação e aí remeter-se à justiça. Como é que pode? É a mesma dinâmica. Chega em moto e um dos ocupantes disparam contra a vítima. Daqui a pouquinho a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira estão de volta aqui no Balan Geral. Obrigado, Gisele.